E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker E hoje eu vou liberar a roupinha de Mario Sapo, sim, uma das minhas costumes favoritas do Mario Bros 3, se não me engano Que é um, mano, puta jogo e uma puta roupinha legal E galera, antes de começar esse vídeo eu preciso falar pra vocês Pause esse vídeo, aí no topo da descrição tem o link do Dragão Chapadão E ele fez o meu mapa, o Patiferá 0.2 Eu falei que ninguém tinha feito no último vídeo, no update do Patiferá Mas o Dragão Chapadão fez o Patiferá 0.2 Antes do vídeo de que já saiu, saí, porque eu tô tendo que aguentar às vezes por causa da viagem Resumidamente é isso E ele não só fez o mapa, como a cada 5 minutos ele tomou um shot de vodka Tá muito bom o vídeo, o link vai estar aí no topo da descrição pra você assistir, beleza? Entra lá e manda aquela hashtag Patiferá porque ficou bem legal o vídeo do maluco mesmo Ele ficou loucaço do Paraná Ué E hoje a gente vai jogar o NES Remix, tá? O que que é o NES Remix? Como eu falei É um mapa, são os mapas do Super Nintendo refeitos E se você passar deles, você libera o... Eita burra, pera aí, eu não tava esperando não Eu não tava esperando Ah, eles falavam que tipo... Hum, saquei Ai, que bosta, não liguei o Toad Eles descreveram, tipo assim, então são os... Que isso? Olha esse Mario, tio Eu tô magrelo, mano Que nicho Mas que engraçado Então, o mapa NES Remix são os mapas do SNES, certo? Do Nintendo Nintendinho Refeitos E se eu terminar, eu libero... Eu libero a roupa de... De sapo, tá? Esse mapa aqui tá espelhado Quem jogou Mario Já se ligou Que esse mapa aqui tá espelhado, né? Ah, gente Vai dar pra mais rápido do que eu esperava Beleza, tá muito bem Tá muito bem, jovens Uou Vamos lá Ó, tô indo... Ai, caceta Ah Eu sei os esquemas, né, jovens Ó Desculpa, gente Eu sou da época do... 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 Do Mario, né? Eu não sou tão novinho Que eu não pareço ser Deixa eu baixar um pouco o volume Porque eu tô gritando E não precisa gritar, jovens Porque aqui é fácil O cacete Ó Eu tô de sapinho Eu tô de sapinho Remix Haha, garoto Aí sim, jovens Esse foi o primeiro mapa E... Tá disponível pra todo mundo, tá? São mapas... Remix novos E vão estar aí abertos Quando você abrir o seu Mario Ou você clica no tourzinho Que fica mais ou menos aqui Onde tá a minha face Ou você clica em... Olha, ó Yeah Já liberei, jovens O Frog Mario E eu queria testar ele Em outras versões do Mario É isso mesmo Então o que a gente vai fazer agora Vai ser o seguinte A gente vai no Curse Maker Certo? Vamos fazer o teste ali Na veia Do... Do... Do novo... Do novo marinho Eu tô na parte de ferrar? Não Não Então vamos colocar o ambiente De água Certo? E agora é o seguinte Peraí Eu não lembro onde que tá O negócio Então eu vou procurar O... O... O toadzinho Né? Do Yoshi Do... Do sapo E eu volto pra vocês Quando tiver ok Então não sai daí Então beleza pessoal Voltamos Ahn... Deixa eu colocar o Mario Aqui E vamos ver O... 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 Eita porra Que isso aqui? Ai caralho Olha, não funciona No... Nesse Mario Que bizarro Porque eu coloquei o sapito ali Peraí 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 Será que só com o Super Mario Bros 3 Funciona o sapo? Vamos... Vamos testar né Jovem Só testando Tem que saber Ó O Super Mario Peninha Porra Não, peraí Eu fiz cagado Como assim Peninha Não, eu coloquei peninha Cacete Eu coloquei Ué Ó Ah tá Cacete É porque eu não tô com o Mr. Motion Nesses... Ahn... Saquei Nossa Que engraçado Eu só tenho o Mr. Motion aqui Velho Não sabia disso não Caraca Que bizarro Velho Não sabia que só tinha o Mr. Motion Aqui nesse Mario Hum Eu nunca tinha feito mapa com o Mr. Motion Só jogado mapas com o Mr. Motion Agora Essa aqui é Bom, vamos ver se ele tem vantagem de nadar Essa é a grande dúvida né Não Não é uma bosta Hum Entendi Bom, é uma merda né Porque ele só tá nadando O Super Mario Bros 3 Não tem dessa Só tem a roupinha Eu nunca tinha colocado mapa com o Mr. Motion Na primeira vez Eu só jogava mapas com o Mr. Motion Olha ele Ó 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 Enquanto você agacha ele fecha o olhinho Se liga ó Que bonitinho né gente Eu adorava essa roupinha Caralho mas eu tô chateado Eu nunca tinha me ligado Que só tem Mr. Motion no No Super Mario Bros É verdade né Que Deus te ama Bom, deixa eu aproveitar Então já que a gente fez esse vídeo Sobre o Mr. Motion Deixa eu mostrar pra vocês As costumes que eu tenho Aqui no Mr. Motion Né Eu tenho os meus Amiibos Hum Cadê? Tá aqui Deixa eu Deixa eu pegar o Mr. Motion Mes Super Mario Né O Super Mario Bros Tem o Goomba O Block O Trampoline E o Toad Que já vem Eu tenho o Donkey Kong Por causa do meu Amiibo Eu tenho a Samus Por causa do meu Amiibo Eu tenho o Link Por causa do meu Amiibo Eu liberei o Neck E eu liberei o Arino Cacho Né velho Dá pra liberar vários ainda Que eu tô com um pouco de preguiça De passar dos mapas De eventos Mas dá pra liberar Vários Amiibos Esse foi o do Saposo Gente eu não fazia ideia Que era só no Super Mario Bros Caralho né velho Que bizarro Enfim Tomara que eles passam os Amiibos Pra outros Pra outros Vai ser o Serbush Eu quero pegar Yatade Yatade Eu quero pegar o Sapinho Porque é por causa dele Que rolou esse vídeo E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer vocês Pelo apoio Com os vídeos de Mario Maker Lembrando Vai assistir o vídeo Dragão Chapadão Que passou no meu mapa Tomando cachaça É isso aí Beijo do Bobonte Até a próxima E valeu